Cara, que doente, cara. Cara, 5 blocos. Será que 6? Não sei, não é preciso. Ela tomou o completo. Assista esse vídeo, eu to morrer. Como assim? É só ele falando merda? Não, ele jogando e falando merda. Pulei, pulei, pulei. Será que deu 6, né? É 6 ou 6? Não sei se não tá dando. Mas talvez você vai acertar direitinho o time. Tocou perto, tipo lá. Cara, tá bem perto, ó. Tipo, os pezinhos dele encostam, tá ligado? Na beirada, né? Eu fiz perfeito agora e não deu. Mas os 5, velho. Os 5 já é dentinho, cara. Pera, deixa eu tirar um só pra... GG. Não tem picareta, né? Fazer, fazer. O que que eu faço num por um? Tipo, só no canal assim, ó. 2 blocos. 3 blocos. 4 blocos. 4 blocos. Eu já vou 5, velho. O que que eu faço? 4 blocos. 5 blocos. 5 blocos. 5 blocos. Ah, tá bom. 5 blocos. Obrigado.